Oi gente, vamos conferir como vai ficar o tempo para este início de semana aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. O sol vai predominar na maioria das cidades na parte da manhã e nós observaremos o aumento das nuvens. O tempo ficará bem estável. Na parte da tarde ainda podem acontecer pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada. Vamos ver os dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erestim a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. A umidade do ar fica em torno de 29% e pode chover cerca de 10 milímetros. Em Severiano de Almeida a mínima será de 21 graus e a máxima chega a 33. A umidade do ar fica em torno de 29% e pode chover cerca de 8 milímetros. E no município de Barão de Cotegipe a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. A umidade do ar fica em torno de 31% e pode chover cerca de 8 milímetros. Nós lembramos para você que mais detalhes relacionados à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá!